Oh, meu amigo deles braga, me dê um conselho, meu irmão, tô sofrendo mais que um passarinho na mão de uma criança. Sandro Lúcio, ela te ama, tem te perdoar, errar é humano, todos temos direito de um dia errar. Pare e pense um pouco, pra não se arrepender, se ela tá te procurando, outra chance buscando, vale a pena rever. Tênis braga da missa, você não sabe nem um terço, por essa mulher eu já paguei o preço, foi caro demais pro meu coração. Outra vez que ela volta é sempre a mesma história, me diz que é pra sempre e depois vai embora, não quero outra vez curtir solidão. Meu amigo Sandro Lúcio, pare de beber e volte pra essa mulher, ela te ama demais. Oh, paixão! Tênis braga da missa, você não sabe nem um terço, por essa mulher eu já paguei o preço, foi caro demais. Outra vez que ela volta é sempre a mesma história, me diz que é pra sempre e depois vai embora, não quero outra vez curtir solidão. Depois quem fica sou eu, depois quem fica sou eu, nos botecos por ela bebendo. Depois quem fica sou eu, nos botecos por ela bebendo. Tchau, tchau!